O dia que nasceu? Sim, me lembro bem bem. Que dia? Quando? O dia que me fizeram a cesárea era o 25 de setembro. De 1981. 1981. Que hospital? Como... 1981. 1981. E o hospital Samy de Oberá. De Oberá. Sim, hospital Samy. E bueno, e daí eu tive oito dias internada aí. E não deixava nem a mãe, nem o Pedro, ninguém entrava lá onde eu estava. Por que isso, hein? Entrava hora de visita, só um pouquinho. Parece uma máfia? E tu sabe quando nós fomos a ir embora? Era um jueves... Ah, teu nome? Eva Rodrigues. Eva Rodrigues. Cá tamo Lucia da Silveira, dos demais. E o esposo dela é Pedro Martínez. Pedro da Silveira Martínez. E o nome que botaram nela lá... Claro que não vai ficar sem o mesmo nome. Que botaram em viva da incubadora Ana Maria. Ana Maria. Só botaram Ana Maria e deixaram. Por que? E quem elegeu o nome de Ana Maria? E bueno, nesse momento, quando me fizeram a cesárea, nós não tínhamos aqui o nome ainda. E daí então, a mãe botou. Nesse momento, até que saía da casa... A avó. Claro. A avó, a dona... A avó materna. A dona... É a minha mãe. A minha mãe. Escutou o nome da mãe? Irondina também. Irondina. Do seu cantilho. É. Tu sabe que daí, quando nós saímos com o Pedro e a mãe, eu disse pro Pedro, eu quero ver ela antes de eu sair. Tá, mas e por que ficou na incubadora? Até quando ia ficar na incubadora? Até quando? E por isso mesmo, queriam roubar de nós, seguro policiais. E tu sabe que... E ela nasceu no dia 25 de setembro, mas para a avó, ela não precisava ir para a incubadora. Espera aí. Tu viu ela normal? Ela tá louca se ela tomava uma madeira com uma criança só assim. Tomou o peito tudo? Não, o peito não. Eu fiquei perdida. Aham. E daí o Pedro me disse, vamos lá então lá na incubadora antes de nós ir embora. E daí fomos lá, o Pedro golpeou na ventana assim. Daí ela... Era uma monquinha que atendia. E foi a monquinha e disse assim... Uma hermana. Uma hermana. É uma monca, sim? É uma monca da igreja? Uma monca. Daí foi ela e perguntou que familiar nós buscava. E daí o Pedro disse. E daí ela foi assim, correu a cortina da ventana para nós olharmos. E ela tinha cambiado o painelzinho recém e tava dando a mamadeira. E tomava e se movia tudo assim na incubadora. Normalmente. Normal, normal, normal. E daí foi a monquinha e disse para nós, disse... Que o Pedro contou que nós iríamos embora. E ela disse, Pedro, e para que não vão retirar o bebê, separar o bebê junto? E daí o Pedro foi e disse, não, seu doutor, tem que ficar internado porque não tá bem. E ela disse, não, disse. Levem, disse. Porque são de lejos, disse. E caminhos de terra de tempo. E daí ela disse, para que não deu, que levem, disse. A monquinha disse. Porque que o doutor não deu. Claro, porque que o doutor não deu. E daí se fuma e daí foi ela e disse. Quando veio, daí, esse era jueves. Daí então viernes, sábado, domingo. Daí o Pedro recém não ia voltar porque aquele tempo era... Ah, era difícil. Difícil. E daí o Pedro foi e disse, bom, vim lunes a recém. Daí a monquinha disse, bueno, que venga a abuela ou o papá. Porque a mamãe, eu sei que não podia venir. Seu, não podia encaminhar a salida. E sim. Aham, naquela época era... E tudo, mal e tudo. Daí o Pedro foi e lunes chegou no hospital. Diz que um atendeu que... Um atendeu que... Uma enfermeira disse que... Que o doutor disse que não, que... Que tinha morrito. E que... Tá, um momento. Como era o nome da monja? Não te acordás? Não, esse eu não sei. Para um pouquinho. Gente, isso aqui é algo muito sério. Fíjense, eu sou Noel Silveira. Meu canal no Youtube. Já vocês vão ver no vídeo depois de acessar meu canal. E o nome do doutor? O doutor? Ai, não sei. Será Moreira ou Pereira? Pereira de cá de... Não, não. Eu não sei. Eu não sei o nome do doutor, mas eu não sei. E diz que o doutor vive ainda. O doutor disse que não sei. Mas tem que ir atrás desse doutor, por favor. E daí... Tu sabes que daí... O Pedro, quando chegou no lunes, Disseram que tinha morrido. E o corpo? E o Pedro reclamou o corpo. E disseram que não, que... Que tinha se portado no cemeterio sueco. Bueno... Cemeterio o que? Sueco. Que é o cemeterio Arlaino, verdade? Sueco. É, não sei. Cemeterio sueco, sim. E daí tu sabe que daí... Pasou e passou e passou. Mas isso tem que investigar aqui, Tem que ir atrás, por... Por... Os registros da... Eu vou mostrar a minha cara aqui. Porque eu estou falando e tenho que mostrar. É Noel Silveira, vivo em Santo Anjo. Rio Grande do Sul, Brasil. Não estou mentindo, isso é algo muito sério. Mas tem que investigar o nome do doutor. Os arquivos no hospital devem figurar esse nome desse bebê. A fecha de nascimento e tudo. E o ano 1981. Fecha. E depois... Tu sabe que daí... Quando tocou para mim... E arrumamos papel de mãe de sete filhos... Que as dizem aqui. Fui uma arrumada... E tinha que trazer o papel dela de lá. E daí o Pedro foi buscar... E der o papel da defunción de morte. Que deram aí no hospital mesmo. Pero não combina fecha. É outra fecha. Então... Estão mentindo. Há algo. Eles mentiram. Há algo que fizeram. Claro que fizeram. Eu disse que eles venderam o diário. Mas... Por aquele tempo você perdeu... Não sei... Se como três ou quatro. Meio aí na mesma... Não. Tem que ir para cima desse doutor. Tem que descobrir o nome dele. E ir para cima. Depois tu vai mandar esse vídeo para tua filha. E aí você vai tomar... Punto com essa gravação. E você vai ver. E... E... E a cunhada do Pedro de Buenos Aires me disse para mim. Que para mim sacou as fotos dele e seis. Claro. E ele está na foto. E se é possível eu e o Pedro junto. Não. E eu sempre disse. Esta... Esta gravação está feia porque pouca iluminación aqui. Esta imagem. Pero aqui temos... Tu... Tu... Tu test. Se nota. E... E... E como ela me disse para mim. Agarre e bota nesse... Porque eu não entendo do teléfono. Eu não entendo nada. Claro. Se busca. Dice bote no teléfono. Um... É mesmo com a cadena. Um vai passando para o outro. Claro. Igual este vídeo. Quanta gente vai compartir isso. Depois de chamar para tua filha. E eu pensava assim. Digo. Eu sei que ela não vai querer nós mais. Que não vai querer o Pedro. O pai. Nem a mãe. Nem os irmãos. Não. A sangra estira. Vai querer sim. A sangra estira. E daí... Eu disse assim. Digo. Não. Eu nem que ela só sepa que eu sou a mãe. E ele é o pai. E os irmãos. Para sacar esse encargo. Esse peso. Claro. Porque esse para mim é um peso. Por favor. Eu digo que é por isso que eu sofro tanto na minha cabeça. Um pouco. É por isso é. Porque há dias que eu fico solita. Meu Deus. Não vê tia aí agora. Tio Dan. Com a filha que apareceu 49 anos depois. Por isso. É. Esse é o que eu penso também. E eu sempre pido para Deus. Digo um dia Deus vai me dar ela que eu possa ver. Que eu sei que bebe. Porque o Dr. Helena me disse para mim. Tu presiente que ela bebe? Eu presiento ela. E na igreja Lúcia que não é suma. Quando eu estava na igreja que tinha oração. Tudo me dizia o que eu presentia. E que ela bebe e que ela bebe. Não. Eu tenho que ela bebe. E a própria monja. O testemunho de ela que disse que estava bem. Porque que depois ia morir. E o corpo. Porque como não entregaram o corpo. E se sepultaram. Então o que mostra? Na tumba. E isso. Porque se pode fazer ADN e tudo. E isso que o Dr. Helena me disse para mim. Para que o Pedro não podia voltar na tumba. Dizem lá na tumba que está. É uma bolsinha de arena assim. Assim está lá. Porque ela não está aí. Dijeron isso. O Dr. me disse. O Dr. Helena de Aristólo me disse. E aí quem é em cima disso? E daí disse. E que não que eles mandaram um telegrama ou radiograma. Não sei o que que mandaram para a policia. E mandaram para buscar o Pedro. E disse que a policia não encontrou o Pedro. Que a policia não tinha esse tipo de... Ah Pedro não vai ser conhecido aí em Aristóbulo. Em todo lado. Em todo lado. Por favor. E isso que eu disse para o Pedro. É toda uma mafia combinada. E o Pedro não quer que trate de buscar. Porque ele se sente ele culpado agora. Digo Pedro não é nem um culpado. Não. Não. Não se busca o culpado. Se busca a... A verdade. A verdade se busca. E o Dr. me disse para mim. Dizem... 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 Dizem o que vai acontecer. Minha garota não aparece muito aqui. Mas não importa. Esse vídeo agora depois... Sua filha... Valeria vai saber... E vai tomar... Ponto com Pedro também. Que é meu amigo. E vamos ver o que acontece. Então, hoje... Repitindo... 9 de 6 de 2019. E isso aconteceu... 25 de setembro de 2019. 1985. 85? 81. 25 de setembro de 1981. Sim, 81. Se o bebê nasceu perfeito, não se sabe por que colocaram a incubadora também. E se a monja disse que se podia levar para casa, por que ficaria lá? Algo, talvez, já tinha malas intenções para fazer algo errado. Não é certo, senhora? Não há nenhum sem saber. Ah, eu não sei. É que eu já estava mal, mal, mal perdida. Não, óbvio. Com razão. E o Pedro não sei o que pensou. E a mãe, a coitada também, nem pensou nada nesse momento. Mas não. E quando foram para retirar, o doutor saiu que disse que tinha morrido e tinha se portado. Não, essa não morreu nada. Eles venderam. E o acto de defunção, figura outra fecha? Sim, outra fecha. E o nome qualquer? Você tem o acto de defunção? Eu não sei se eu tenho lá em casa o Roberto, eu vou para Buenos Aires para verificar. Mas se eu encontrar, é que está na casa de Roberto queimou, queimou a casa dele lá. E daí não sei. Mas isso não importa. Porque daí... A questão é que no hospital, obrigatoriamente, há esse registro desse bebê que nasceu. Sim, claro que há. Mãe, nome... Sim, há tudo. Sim, há tudo. Tudo com as medidas, dá para dizer, comumente, falando da criatura com seu peso e tudo. Todos os dados. É obrigatório figurar no hospital. Para essa fecha, 25 de setembro, se sabe quantas criaturas nasceu no hospital. Sempre se sabe. Sim, claro. E tudo vai ter passado. Então, com as mãos deste vídeo, deste relato, e... tem que ir em cima. Para descobrir. Sim. E sim, por isso que eu digo, eu não posso saber o que fizeram para nós. Porque... E eu penso assim. Eu tenho para mim. Eu sempre pedi tanto, tanto, quando eu estava na igreja, no grupo de oração. Eu pedi que me ajudassem, porque eu andava re mal. E... E que se nós descobrimos ela, eu não quero que ela queira como pai, como mãe, como irmão. Pero eu quero que só conhecerem mais. Claro. E sacar-se esse encargo. Sim. É uma consciência. Porque é um cargo que eu estou cargando, como eu disse para o Pedro. Claro. As vezes, há dias que só eu sei. Eu chegava a sonhar com ela assim, que eu via ela com a luz da minha frente assim. E não, porque por encima desse bebê, quizás, quanto mais se foram? Quizás, quanto mais dessa maneira? E quantos se foram, eu verás? Quantos? Quantas histórias podem acontecer? Se depois do meu bebê, e em seguida se perdeu o bebê da minha... que era a sogra do meu irmão, que se perdeu também. Montador, três meses se foi. O guri não encontraram nunca mais. Sim. Em dois meses e pouquinho por isso, se foi como cinco, seis bebês. Sim. Que bárbaro. Que bárbaro. Bueno, gente, abraço. Vamos difundir este vídeo. Veo o que acontece. Abraço. Tenham uma bendecida noite. Uma boa semana de trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.